Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos em nosso canal. Hoje eu irei falar um pouco do vaqueiro Léo Latessi, ele que foi destaque aí na corrida de Antônio Pedro em Paraibã, no Maranhão. E o Léo Latessi, ele que estava aí correndo com o seu tio, que é o Júlio Latessi, estava estirando para ele. E também o Léo Latessi, correu aí na égua Princesa Mil e no cavalo Guerreiro Jack, aí na categoria Amadona. Ele que estava sendo estirado aí pelo vaqueiro Júnior Latessi, que é seu tio. E o Léo Latessi, ele que leva o título aí, né, de campeão rachado na categoria Amadona, com duas vagas. Ele que entrou com uma vaga aí montando a égua Princesa Mil e também entrou com uma vaga aí, né, montando o cavalo Guerreiro Jack. O vaqueiro Léo Latessi, que vem tendo grandes apresentações aí nas mais grandes corridas, correndo aí com o vaqueiro Júnior Latessi, né, quase nas mesmas montarias, né, que vem se destacando no mundo. E é isso aí, vaqueira, vamos dar finalizada, já convido você que não é inscrito em se inscrever, valeu, tamo junto, é nóis.